Fala galera do YouTube, se inscreve aqui no canal ou o seu coach financeiro vai falar agora. Consciência, você sabe o que é ter consciência? Consciência é o que diferencia o homem para um gambá. O homem mora em grandes apartamentos, trajes de luz, avião supersônico e o gambá continua na toca. O homem é primato, vivia na toca e o gambá vivia na toca. O homem caçava, o gambá também caçava, mas o homem tem consciência do que faz ou deixa de fazer. O homem tem clareza e para ter clareza você consegue adquirir pensamentos que te chegam, que te levam a algum lugar que você tem consciência. E a consciência que você tem, como que está a sua vida agora? E fala, como que está a sua vida? Você tem consciência da vida que você tem levado? Você tem consciência que você pode ter 5, 4, 3 vezes melhor do que essa vida que você tem? O que você faz com a sua vida? Me fala, o que você faz com a sua vida? Você é um ótimo profissional? Você performa na sua empresa? Você traz resultados para a sua empresa? Ou você é daquela turminha do mimimi? Mimimi reclama aqui, mimimi reclama lá, mimimi, mimimi. Só sabe reclamar. Pessoas que reclamam, não buscam o resultado que merecem. O resultado na empresa, o resultado na vida, um sucesso. Sucesso deixa a pista. Eu sempre falo que sucesso deixa a pista. E você não tem sucesso reclamando. Você tem sucesso realizando. Realiza, vai, realiza. Realiza o bom livro que você lê, o bom curso que você faz, o trabalho que você quer, o carro, a casa. Realiza, realiza o que você consegue. O homem tem que ter consciência das fontes, aonde ele está e aonde ele quer chegar. Ele tem que ter clareza. Clareza é uma coisa muito importante. Visualizar. Eu estou aqui, estou satisfeito. Eu estou aqui, estou insatisfeito. Eu quero chegar lá e satisfeito. Eu posso estar aqui também satisfeito. Mas melhorar nunca é demais. Então melhora, gente. Performance. Performance no trabalho, performance no casamento, performance no dinheiro, performance. Seja o melhor, faça o melhor de tudo que você faz. Faça o melhor, faça bem feito. Que o resultado, com certeza, vai ser o que você quer. Obrigado, galera do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou teu coach, Rodrigo. Teu coach. Yes! Yes! Yes!